Lobão, Lobão Está nesse energião, o fogão que diz na rua Morém, verdade, me deixa mais contente Pra frente, Maranhão Pra frente, pra frente, sempre Colomão já vai, Maranhão já vai Pra frente, Maranhão, pra frente, pra frente, sempre o Colobão já vai É pra frente, Maranhão! Maranhão é Maranhão, é Colobão, é Colobão É o Maranhão, é Maranhão, é Maranhão Pra frente, Maranhão é Colobão Maranhão de alegria é buçante, Colobão é a felicidade Quem sabe, quem sabe, quem sabe, sabe, o Colobão é a realidade do calor que vem da rua Quem sabe, quem sabe, quem sabe, sabe acreditar nessa energia ou o Colobão que diz na rua Coragem, verdade, me deixa mais contente Pra frente, Maranhão, pra frente, pra frente, sempre o Colobão já vai, Maranhão já vai Pra frente, Maranhão, pra frente, pra frente, sempre o Colobão já vai É pra frente, Maranhão! Não, 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 não